O empate acaba por ser justo por aquilo que se passou dentro do campo, mas um jogo muito bom para, tendo em conta as condições, e ao mesmo tempo duas equipas que se enfrentaram muito olhos nos olhos. Estamos há muitos dias, ou alguns dias, fora de casa, passando por Lisboa, Troia, depois Inglaterra, Suíça, Estados Unidos, e pôr esta máquina toda a funcionar e sairmos daqui com esta satisfação é um motivo de grande orgulho, e ao mesmo tempo uma palavra da pressa a quem organizou tudo isto da nossa parte. E agora vamos para Portugal ultimar o nosso processo de trabalho desta pré-temporada, para depois quando chegarem os jogos, de facto, já a valer, estamos prontos para eles.